A CIDADE NO BRASIL Vai lá na frente pai Pai Vai Nini Tem tudo bem? A seu pai tá blabou! Tá blabou porque está sentindo na rua E aí, Gundo? Ah, vem! Vem! O que você está fazendo aí, solitário? O que você está fazendo aí? Está triste aí? No canto? Deixa eu ver se você está brigando. Você levou uma taca? Ó, Mildinho! E aí, Mildinho? Que tanto de neném! Que tanto de neném! Ficador! Vem! Vem! Ah, Mildinho! E aí! Vai com minha blusa, mô? E o Dinho! Que tanto, Mildinho! E o Dinho! Chega, chega! Chega, 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 chega! Chega, chega! Chega ... Chega ... Chega ... Chega ... Chega ... Obrigado.